Música Michelle Souza que é a grande player, o grande segredo do sucesso da 22ª TranspoSul Uma TranspoSul que foi a maior de todas as TranspoSuls que até hoje aconteceram Sobre o comando, a liderança da Michelle Souza Uma TranspoSul histórica, emblemática, emocionante e inesquecível Michelle, como é que tu te sente hoje, eu não sei se ainda caiu a ficha De ser a 22ª TranspoSul pós-pandemia, um momento histórico da humanidade E tu entrega essa TranspoSul inesquecível Obrigada Sérgio, na verdade é a 4ª TranspoSul E é com muito orgulho que a gente organizou a feira Numa retomada depois de dois anos de pandemia Com muita expectativa, mas acreditando que ia dar certo E a gente agradece os quatro assinadores e os expositores Que realmente fizeram o evento conosco Nós íamos acompanhando desde lá do palácio Quando tu levou a diretoria para entregar o convite para o governador Depois para o prefeito, levando nos eventos aqui Mas podemos dizer que foi uma TranspoSul que teve uma conexão muito grande Com o conhecimento, com o ecossistema da transformação digital Porque o mundo mudou e o transporte também está mudando, não é isso? Sim, a gente entende que tem que ter conexão de pessoas É as pessoas que mudam as coisas, as pessoas que mudam o mundo, né? Então a gente fomentou muito quatro pilares dentro da TranspoSul E um deles foi essa volta da conexão de pessoas Como é que foi tu montar uma equipe, um time que deu tanto certo? Foi, deu tudo muito certo, né? Uma equipe que estava muito engajada e querendo fazer acontecer esse baita evento Um evento que cresceu três vezes mais desde a última edição Então a gente só tem a agradecer a equipe mesmo E tu escutando hoje, fazendo visita nos estandes As pessoas já se programando para 23, 24 e 25? Sim, o pessoal está bem feliz A gente já tem várias reservas E a gente acredita que a próxima também vai ser um sucesso Mas essa de 2022 entra para a história Por ser pós-pandemia, um momento histórico da humanidade, não é isso? Sim, ela entra para a história porque ela é a maior de todas Uma mensagem para o próximo ano? A gente está com uma expectativa muito boa, né? E a gente entende aí que, se Deus quiser, a economia vai ajudar os transportadores Porque a gente precisa disso e a TranspoSul vai crescer muito mais ainda no próximo ano A confiança que o presidente teve em ti, que a diretoria teve em ti Foi fundamental para que tu pudesse desenvolver todo o potencial? Foi, a gente acreditou muito um nos outros, né? Isso que é o fundamental É a questão da confiança, do comprometimento E a gente foi muito responsável desde o início Que sirvam as façanhas da 22ª TranspoSul E do teu trabalho, da tua equipe, da tua liderança Te modelo a toda a terra Muito obrigada Obrigada, obrigada Sérgio Obrigada, obrigada